Ano Bíblico, 6 de janeiro, Gênesis capítulo 20 Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse, Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse, Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho, Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse, O que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão, O que te levou a fazer isso? Abraão respondeu, Eu disse a mim mesmo, Certamente ninguém teme a Deus neste lugar e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela, Assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque, Minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara ele disse, Estou dando a seu irmão mil peças de prata, para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis capítulo 21 O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha oito dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com cem anos de idade, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. E acrescentou, Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão, Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal, ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali. A distância de um tiro de flecha, porque pensou, Não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Paran e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficou, comandante do seu exército, disse a Abraão, Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão, Eu juro. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado a força. Mas Abimeleque lhe respondeu, Não sei quem fez isso. Nunca me disseste nada e só fiquei sabendo disso hoje. Então Abraão trouxe ovelhas e bois. Deus Abimeleque e os dois firmaram um acordo. Abraão separou sete ovelhas do rebanho. Pelo que Abimeleque lhe perguntou, Que significam estas sete ovelhas que separaste das demais? Ele respondeu, Aceita estas sete ovelhas de minha mão como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque e Ficou, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Gênesis, capítulo 22 Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, Eis-me aqui. Então disse Deus, Tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos, Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão, Meu pai! Sim, meu filho! Respondeu Abraão. Isaac perguntou, As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Eis-me aqui! Respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse Juro por mim mesmo, declara o Senhor. E por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba onde passou a viver. Passado algum tempo disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Us, o mais velho, Bus, seu irmão, Kemuel, pai de Arã, Késed, Azo, Pildas, Gidlafe e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os oito filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina chamada Helmá teve os seguintes filhos Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. O Bom da Bíblia é o sininho O Bom da Bíblia que Deus lhe abençoe. que Deus lhe abençoe. O Bom da Bíblia